I'm your DJ, I bring you the music, people, enter! e que em breve eu vou fazer um sorteio da mesa de som da marca Tomate aqui no canal e ao inscrever-se não deixe de ativar o sininho de notificações para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar, atendendo a vários pedidos, como que você pode ligar a sua mesa de som no seu computador se você não tem uma mesa de som que possua interface de áudio eu vou mostrar para vocês aí como que você pode colocar a sua mesa que não tem interface de áudio ligar a sua mesa no computador como se fosse uma mesa com interface de áudio então eu vou mostrar todas as ligações possíveis que você pode fazer aí no caso de a sua mesa não ter interface de áudio se a sua mesa tiver interface de áudio você pode plugá-la diretamente no seu PC mas esse vídeo aqui é para vocês aí que não tem mesa que possui interface de áudio então eu vou dar algumas dicas para vocês aqui como que vocês podem ligar a sua mesa no computador como se fosse uma interface de áudio bom pessoal, como vocês podem ver, aqui está a minha mesa de áudio a mesa de áudio da Tomate é uma mesa de 8 canais sendo que 6 canais de microfone em linha e um canal estéreo então, pois bem, essa mesa possui uma interface de áudio se eu quiser colocar esta mesa como interface de áudio no meu computador é só plugar um cabo USB aqui e a outra ponta no seu computador e fazer as configurações de som lá no seu computador esta mesa de som, quando ela está sendo usada como interface de áudio o nome dela lá no computador é GLBR17 pois bem, tudo bem aqui, a minha mesa, vocês podem notar que eu não uso a minha mesa como interface de áudio como eu já falei em vários vídeos eu estou pegando esta saída aqui em P10 com dois adaptadores P10 para RCA estou entrando em uma placa de áudio da Benninger que eu já mostrei para vocês várias vezes e a placa de áudio da Benninger está entrando no meu computador mas agora vamos supor que a sua mesa de som tenha interface de áudio e você queira fazer a mesma coisa que eu faço aqui na minha mesa e você não tem grana para comprar aquela plaquinha de áudio da Benninger então, pois bem, eu vou mostrar para vocês que vocês podem fazer com esta placa aqui uma placa baratinha como vocês podem perceber aí essa placa aqui deve estar na faixa de R$25,00 por aí bom, então o que você vai precisar? vai precisar de uma placa desta vai precisar de um cabo com a ponta RCA e a ponta P2, como vocês estão vendo aí vai fazer a seguinte ligação como a minha mesa de som tem três saídas de áudio tem uma em XLR, uma em P10 e uma em RCA eu vou pegar a saída RCA da mesa vou plugar o cabo aqui ok? vou plugar aqui na saída da mesa e vou pegar a placa vou colocar na entrada de microfone desta plaquinha de áudio pronto, como vocês podem ver já está plugado e agora é só plugar a placa de áudio no seu computador e agora eu vou mostrar para vocês como é que ela fica lá dentro do computador com que nome que ela entra quais as configurações dentro do computador que você tem que fazer bom pessoal, como vocês podem ver aqui está a tela do meu computador vamos lá para fazer a configuração da plaquinha de áudio aqui no computador então vocês veem aqui no falantinho clica com o botão direito do mouse abrir configurações de som a configuração de som você vai vir aqui entrada, som entrada aí você vai escolher aqui no gerenciador gerenciar dispositivos de som aí você vai pegar aqui como vocês podem ver a minha placa de áudio da Benninger ela entra aqui nessa mesa como USB Audio Codec então eu estou usando minha placa de áudio como interface de áudio aqui no computador mas aquela plaquinha entra aqui na sua entrada quando você plugar a sua plaquinha no computador ela vai estar com esse nome USB Audio Device então você vem aqui clica nela habilite-a, clica aqui para habilitar volta aqui vem aqui no propriedades de dispositivos de entrada não esqueça a entrada tudo isso que eu estou falando aqui é em relação a entrada do som no seu computador clica aqui aí você vai ver aqui a sua placa vai estar aqui eu como renomeei a minha placa está como microfone mas se a sua plaquinha de áudio estiver aí no computador vai estar aqui USB Audio Device aí você faz o teste aqui como vocês estão vendo eu tenho 80% do volume o que está saindo lá da minha mesa quase em 0 dB entra aqui na configuração da mesa em 80% então você faça aí os testes de nível de volume da sua mesa para o PC para não ficar nem muito baixo porque senão dá muito chiado e nem muito alto que pode causar algum tipo de ruído e é isso que é essa dica que eu estou falando para vocês aqui estou dando para vocês é em relação a placa de áudio tá gente nada impede que você possa pegar a saída da sua mesa que não tem interface de áudio aquela saída em RCA geralmente tem uma saída em RCA ou está escrito OUT ou está escrito REC então você pega lá o cabo RCA com a ponta P2 você também pode entrar na entrada de microfone do seu PC caso seja um desktop se for um notebook você entra ali naquela entrada combo que tem microfone e fone de ouvido em P2 mas eu não aconselho tá gente vocês fazerem essa ligação direta em P2 eu sempre aconselho vocês a colocarem a ponta P2 nesta plaquinha de áudio que eu mostrei para vocês e que vocês podem fazer a configuração via placa de áudio no seu computador que fica livre de chiado e livre de ruído também a qualidade de áudio vai ser muito melhor se você fosse ligar simplesmente o RCA com a ponta P2 no seu computador tá bom então é isso pessoal espero que vocês tenham entendido como que você pode usar uma placa externa caso a sua mesa não tenha interface de áudio é muito simples pega essa plaquinha aqui se você não tem uma grana para comprar a placa da Benninger pega esta plaquinha aqui coloca o cabo P2 na entrada de microfone tá ela tem aqui dois ícones um com microfone e um de fone de ouvido coloque a entrada P2 no microfone esses dois cabos o RCA que você caso sua mesa tenha saída RCA melhor ainda você pode usar a própria saída RCA da sua mesa com o cabo RCA P10 P2 aliás se o seu cabo for ponta se a sua saída de áudio da sua mesa for ponta P10 você tem que usar dois cabos P10 com a ponta P2 não tem mistério não tem problema nenhum se a saída da sua mesa for em P10 use P10 para P2 se for RCA use RCA para P2 ligue na plaquinha coloque a plaquinha no seu computador e faça aquelas configurações de som que eu mostrei para vocês esta placa vai entrar no seu computador como USB Audio Device é só habilitar a plaquinha o som da sua mesa já vai estar entrando no seu computador para você fazer as suas gravações para você fazer as suas lives com um som de ótima qualidade boa qualidade esta plaquinha tem um som muitas vezes melhor que muita placa de computador então esta plaquinha aqui é uma famosa quebra galho para todo mundo você que não tem dinheiro para investir para comprar uma placa de áudio ou mesmo uma interface de áudio você pode usar perfeitamente a sua mesa de som que não tem que não tenha interface de áudio ou mesmo que tenha interface de áudio mas você quer fazer igual eu faço para deixar o módulo USB da sua mesa livre para você usar o pendrive para você usar a função bluetooth você tira a saída da sua mesa ou em RCA ou em P10 liga aqui com o P2 nesta plaquinha de áudio você vai ter o som da sua mesa como se fosse uma interface de áudio entrando no seu computador então espero que vocês tenham gostado do vídeo e entendido as explicações deixe o like comente o vídeo que é muito importante também a interação de vocês para com o vídeo se não for inscrito inscreva-se gente mais uma vez obrigado pela visualização eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí